É um dos poucos bairros que existe na cidade, é um dos poucos bairros antigos. É um bairro em que toda a gente se conhece, um bairro, se pode dizer, familiar sem ser de família. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dentro do quintal havia uma figueira. A CIDADE NO BRASIL 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 Vazeia-se no facto de a estrada passar pelo meio do jardim ser para tirar os carros de perto das casas. Isso, se nós tivermos possibilidades de dar uma volta ao bairro, nós vimos que exatamente por onde passa logo no primeiro desvio da rua da Liberdade é pelo bairro mais típico, pela parte mais típica aqui do Alboi. Os moradores querem realmente isto que seja reparado, mas não alterado. Ele agora funciona como local onde as pessoas se juntam e de certo modo vai funcionar como passagem das pessoas. Portanto, esses quatro cantos deixam de funcionar como aglutinador das pessoas no centro do bairro, mas como separação do mesmo bairro. A população manifestou-se, a população está toda contra através de um abaixo-assinado, depois fez-se ultimamente um inquérito de qual 96% das pessoas inquiridas votaram contra a estrada. Isto de ouvir as pessoas é uma questão de respeito pelas pessoas e é uma questão de respeito pela essência e pelo princípio básico do regime democrático. Não houve ninguém, não atende ninguém, há vários projetos e várias ideias que já lhe foram apresentadas para que realmente as coisas fossem alteradas, acontece que ele não liga aquilo, é aquilo que ele quer fazer e é aquilo que ele quer fazer. O poder está no povo. O povo só nos escolheu para nós o representarmos temporariamente. Quer dizer, vim para aqui com oito anos, fui aqui criada, casei aqui. A minha vivência do bairro é praticamente já há sete décadas. Criando-me aos meus netos, tentando no jardim, a fazer crochet e andei assim. Havia ali uma fonte onde a gente vinha buscar água e depois também vinha a câmara trazer água para nós, que antigamente a gente não tinha água. Quando está muito frio, a gente não vem, porque faz muita corrente de água por aqui. Quando está há bom tempo, a gente assenta-se aqui nos bancos. Eu sei que se fizerem aqui uma estrada que não pode ser feita, não posso estar aqui sentado. Porque senão sou outro próprio um carro que passa aqui desmandado. Nunca vi uma coisa assim. Acho, não sei, acho maldota. Isto é um parque, é um jardim para a gente estar aqui a descansar. E até brincar, as crianças, não é? Este largo faz parte da cidade. E uma boa cidade que era um bom largo. Portanto, antigamente não era como hoje está. Portanto, era tudo em terra. Alguém lutou para que ele tenha os jardins que tem hoje e esteja empedrado. E nós vemos com grande preocupação e aborrecimento ao mesmo tempo o que na realidade querem fazer, cortando o alvo e ao meio. Mas não alterar o que está. O que está é o que está bem. Portanto, o homem que fez o projeto deste jardim de Itália, qual como está, é que é um líder. É que merece palmas. Não é agora os que vêm aqui a alterar isto para que uma estrada para um lado anda para os caras para o lado e para o outro. Que não é justo, não é justificável. Há muitos onde aplicar o dinheiro que vai ser para aqui, com certeza, investido. Se fosse para investir em coisas que nos dissessem assim, valeu a pena? Nós ainda concordávamos. Depois isto são construções antigas, não estão preparadas para isso. Basta as pessoas darem um pontapé num contentor ou num sinal de trânsito para fazer um eco enorme durante a noite. É complicado porque eles depois não dormem aqui e vão para casa a dormir. Isto que mora aqui é que tem que suportar todos esses problemas de barulhos, não é? Barulhos e não só. Se houver um engenheiro de ambiente ou um arquiteto paisagista que nos venha dizer qual é a realidade de nos abrirem o alboi ao meio, cortando-lhe o coração como eles têm, mas que nos expliquem bem, 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 nós dizemos assim, sim, vale a pena. Temos que subir até ao povo. Acho que eles que vão ganhar. Eles é que têm a força, é que fazem aquilo que querem. É. 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 E aí